Fala galera, beleza? Vamos falar a respeito do Brasileirão Série A, jogos pela 16ª rodada. Iniciando assim as partidas no sábado, dia 22 do sete, a equipe do Flamengo irá enfrentar o América Mineiro. Vai ser às 16h e será transmitido pelo Premier. Já a equipe do Palmeiras irá enfrentar o Fortaleza. Vai ser às 16h e será transmitido pelo Premier. Já a equipe do Cuiabá irá enfrentar o São Paulo. Vai ser às 18h30 e será transmitido pelo Premier. Já a equipe do Bahia irá enfrentar o Corinthians. Vai ser às 18h30 e será transmitido pelo Premier. Já a equipe do Grêmio irá enfrentar o Atlético Mineiro. Vai ser às 21h e será transmitido pelo Premier e pelo Sport TV. Já os jogos de domingo, dia 23 do sete, a equipe do Santos irá enfrentar o Botafogo. Vai ser às 16h e será transmitido pelo Globo e pelo Premier. Já a equipe do Red Bull Bragantino irá enfrentar o Internacional. Vai ser às 16h e será transmitido pelo Globo e pelo Premier. Já a equipe do Vasco irá enfrentar o Atlético Paranaense. Vai ser às 18h30 e será transmitido pelo Premier e pelo Sport TV. Já os jogos de segunda, dia 24 do sete, o Curitiba irá enfrentar o Fluminense. Vai ser às 19h e será transmitido pelo Premier. Vou pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Muito obrigado, forte abraço e até mais. Fui!